Oi, pessoal! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Por aqui estamos bem, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou estar conversando um pouquinho com vocês, pessoal. Como vocês sabem, nos vídeos anteriores eu filmei a gente indo na cidade, o marido estava fazendo alguns exames e hoje a gente foi na cidade para estar mostrando esses exames. E graças a Deus, gente, os exames deles deram bom. O médico falou que não deu nada ruim, muito pelo contrário, está muito bom o coração dele. Foi examinado lá toda a parte do coração, fez três exames para ter esse diagnóstico. O diagnóstico foi bem satisfatório. Então hoje nós fomos em Araxá e coincidentemente o Miguel também hoje tinha uma consulta marcada com o pediatra. E quero falar de um assunto, gente, que foi muito falado aqui nos vídeos, nos comentários. Várias pessoas deixou aí a respeito do Miguel, sobre as perninhas dele serem um pouquinho tortas. Ao caminhar, até vocês me deram dicas para estar colocando um travesseiro em cima do arreio, para quando ele for andar a cavalo ficasse mais cômodo. E hoje eu já tinha percebido que ele tinha a perna um pouquinho torta, mas a perna esquerda dele que é mais tortinha um pouquinho. Então aproveitei que ele ia passar no pediatra e comentei com ele. E o pediatra analisou e achou melhor encaminhar ele para um médico ortopedista. Se eu não estiver enganada, é esse o mesmo nome. E em IBA, gente, graças a Deus, o SUS lá, para muitas coisas, funciona muito bem. Já consegui passar na Secretaria de Saúde com o pedido. E a consulta dele com o ortopedista já ficou agendada para a próxima semana. Então já vou passar ele pelo médico e depois eu vou contando para vocês aqui. Espero que não seja nada grave, que seja uma coisinha bem simples. Mas agradeço vocês terem falado, porque eu já havia percebido. Mas achei que às vezes com o tempo pudesse melhorar. Só que não estou percebendo se melhora. Porque ele andou bem cedo. O Miguel andou com 11 meses, gente. Não teve auxílio de andador. Ele andou no tempinho dele. Naturalmente ele foi ali andando, segurando nas coisas. E foi perdendo medo e aprendeu a caminhar sozinho, né? E é isso. Queria deixar aqui registrado para vocês, né? Não consegui estar gravando, gente, do jeito que eu queria, né? Porque hoje foi muito corrido. Já são mais de seis e meia da tarde, né? Agora que nós chegamos em casa. Então foi bem corrido. Nós fomos em duas cidades, né? O marido tinha consulta em Araxá e a consulta do Miguel era em Ibiá. Então foi aquela correria louca hoje, né? De ir na cidade. E aproveitei também que eu fui em Ibiá, né? Lá tem um lugar, gente, que faz doação de mudas, né? E como eu tenho já algumas mudas de IP ali, passei lá. Peguei mais umas de IP e outras variedades que tinha por lá no momento, né? A pessoa tem direito de pegar dez mudas, né? Mensais. Tem algumas que é para as vendas e tem outras que são disponíveis mesmo. Tipo, tem cítricas, né? Laranja, mexerica, limão. Só que essas eu já tenho aqui e optei por outras, né? Tinha também pitanga. Vou mostrar as que eu peguei lá. Nem vou editar esse vídeo do jeitinho que eu gravar aqui. Vai sair, gente. Porque vai ser um vídeo até curto, né? Mas mesmo é para conversar com vocês um pouquinho. Estou se me mexendo toda porque os mosquitos aqui estão ferroando demais. Vou virar a câmera aqui e mostrar para vocês, né? As mudinhas que eu peguei lá em Ibiá, né? Olha isso, pessoal. Que tantão de muda que eu consegui. Aqui, ó. Essas maiores aqui. Lá a raiz delas estava até passando para o chão. Acredito que não vai ter nenhum problema, né? Vou estar plantando elas o quanto antes, né? Não vou demorar muito para estar plantando. São mudas de... É urucum. Aquela frutinha, né? Aquela árvore que dá aquela sementinha vermelha da gente fazer o coloral, né? Eu acho que é urucum mesmo o nome dela, ó. Estão bem grandonas já, gente. Bem desenvolvidas. Acredito que não demora. É uma árvore que eu acho que ela não demora muito a produzir, né? Ela produz muito rápido. Aí, peguei lá também mais alguns IP, né? Pitanga. Peguei aqui uma manga... Dizendo a moça que é manga três anos. Essas aqui, gente. Eu adoro essa frutinha aqui, ó. Que é a uvaia, né? Orvalho. Orvalho, na verdade. Acho que é esse o nome. Orvalho. Peguei... Acho que tem quatro mudinhas de orvalho. Não, quatro não. Tem cinco. Tem mais uma aqui, ó. Lá tinha mudinha de mamão, né? Aqui tem até mais de uma muda, né? Estão bem novinhas. E os IP, né? Tinha os IP... Ah, essa aqui peguei lá, mas não me recordo o nome, gente. São árvores, né? Então, quero pôr elas num lugar bem específico, né? Pra acabar de ficar bem bonito aqui, né? A fazenda, né? E... Vocês me... Hoje também, a Samira lavou a varanda aqui pra mim, ó. Aí ela tirou os vasos, né? Aqui pra fora, pra poder jogar água. Porque ela lavou lá dentro e esqueceu. Depois nós tivemos que molhar aqui, né? Os lírios da paz, a costela de Adão. Muita gente falou que a colírio da paz não gosta de sol, né? Elas não vão ficar no sol, gente. Vão ficar na varanda, né? Eu só coloquei aquele dia aqui que eu tava fazendo o replante deles aqui, né? E elas tão ficando dentro da varanda, né? Esse aqui também tá lá na varanda. Tava aqui só pra escorrer mesmo a água do vaso. E aproveitando que eu tô aqui falando de jardim, gente. Adquiri também, ó. Essas três mudas. Foi um achado, gente. Falei pra vocês que eu gosto de comprar as mudas quando tão no jeito, né? Quando cabe no meu orçamento, né? Como vocês sabem, né? Tô doida com essa plantinha aqui. Espetei meu dedo. Que é a cinta, né? E... Eu consegui, passei numa floricultura, gente. E elas estavam lá, essas três. E o rapaz, perguntei quanto que era. Ele falou trinta cada uma. Já achei até barato, né? Em vista de muitos lugares que a muda chega a custar até oitenta, cento e cinquenta reais. Depende muito do tamanho, né? Aí eu falei, não. Faz um preço bacana pra eu levar. Aí ele me fez essas mudas, gente. As três por cinquenta reais. Achei que foi um preço muito bom, né? Elas estão um pouco, assim, queimadinhas do sol. Parece que estavam meio judiadinhas lá, ó. Mas estão muito bonitas. Apesar de ter... Tá com algumas folhas, assim, um pouco queimadas, né? Acredito que elas não vão dar trabalho pra pegar. Quero plantar elas no chão também o quanto antes, né? O que vocês acharam dessa compra, né? Se eu tivesse mais condições, compraria outras coisas mais lindas, né, gente? Mas tudo aos pouquinhos, né? E com isso o jardim, ó, vai tomando forma, né? E a gente vai plantando, né? Cada dia mais. Porque plantar faz um bem danado pra natureza, né, gente? E vou estar plantando também depois essas mudinhas aqui, ó. Ao longo da semana vocês vão estar vendo os vídeos, né? A gente plantando e é isso aí. Miguel hoje também tomou quatro vacinas, gente. Era pra ser cinco, mas tinha uma que tava em falta. Eu lerdei um pouquinho, né? Sempre trago o cartão dele de vacina em dia. E fui pegar pra gente estar indo no pediatra, né? Porque agora, pela idade dele, o acompanhamento a gente faz ele de quatro em quatro meses, né? Então, como deu um espaço grande de tempo, eu esqueci que ele tinha vacina com um ano e três meses, né? E ele já tá com um ano e cinco meses. E aí passei, aproveitei que eu já tava na cidade, passei lá no postinho e dias vacinas. Só que tinha uma que tava em falta, né? Miguelzinho tá com crescimento muito bom. Tá pesando 10,4 kg. Tá com peso bom também pra idade dele, né? E o médico falou que tá boa a alimentação, perguntou qual leite que eu tava dando, se ele ainda tava no peito. Eu falei, não. Miguel, agora eu já tomo leite da vaca, doutor. Nem é de latinha, nem é leite de caixinha. É o leite fresquinho lá da vaca. Ele falou que tá tudo bem, né? É só ferver direitinho e posso continuar dando leite pra ele normalmente. E foi isso. O marido, mesmo tendo os exames todos bons, né? O médico ainda assim recomendou que ele ainda fizesse o exame da esteira, né, gente? Ele falou que tava tudo bem e tal, mas prescreveu lá dele fazer esse exame da esteira, né? Às vezes a gente não vai conseguir fazer ele agora no momento. Vamos esperar um pouquinho já que tá tudo bem, né? Vamos ver como que vai ficar, né? Se a gente vai fazer... Agora acaba que as coisas dão uma pausa, né? Por causa de ser fim de ano. Na hora que entrar o ano, que as coisas começarem a encaminhar, a gente vê aí de tá fazendo esse exame aí o mais depressa possível, né? Pra poder tirar todas as dúvidas, né? Não ficar nenhuma dúvida e ver que tá tudo normal, né? Ele recomendou também que ele passasse a fazer uma caminhada, né? Que vai ajudar muito na questão do colesterol, gente. O Carlos tá com o colesterol um pouco elevado, né? E o médico prescreveu pra ele melhorar a alimentação e tá colocando na rotina dele, né? O exercício físico, né? Apesar de na roça a gente trabalhar muito, ter muito serviço, movimentar, não é a mesma coisa de você pegar e fazer uma caminhada, né? Então foi só essas questões aí que o médico pontuou um pouco, né? Pra ele melhorar, pra não ser preciso entrar com medicamento. E daqui seis meses é pra ele voltar, né? Repetir os exames e ver se o colesterol melhorou, né? E se não tiver a vida melhora, aí vai precisar entrar sim com a medicação. E o vídeo de hoje, gente, foi esse, né? Foi um vídeo mais contando aqui as coisas pra vocês. Um pouquinho lá sobre o médico do Carlos, né? Que tinha dado os exames. Falei um pouquinho sobre o Miguel, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Em breve, essa semana, daqui pra frente, acredito que vai dar certo de estar postando os vídeos nos dias que eu marquei, que são terça, quinta e domingo, né? Se der certo, eu posto um extra nos outros dias, porque agora a Samira tá em casa, consegue estar me ajudando, né? Me auxiliando. Acaba que o tempo sobra mais um pouquinho pra eu estar dando uma atenção melhor aqui ao canal. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!